A Twitch era pra ser muito maior se ele tivesse um suporte à altura da galera que mantém muito streamer competente, que faz live lá simplesmente porque não tem outro lugar, a Twitch tem o monopólio do bagulho. É, a Twitch é a referência, né? É a referência máxima, sim. Mas só que a Twitch também tá assim porque é o seguinte, né? Não aparece nenhuma plataforma que consegue colocar a facilidade de assistir na Twitch. Exato. A Twitch assistiu várias plataformas. No equilíbrio de plataforma, né? O cara vai lá e se sente bem assistindo live lá. Ele tem facilidade no chat, ele tem facilidade de comprar o beat, de poder doar pro streamer favorito dele, entendeu? Só que a gente fica nessa dependência, cara, do cara te doar. Então, desculpa, a expressão é exatamente essa, você fica que nem um mendigo fazendo live. Exatamente, essa é a minha brisa. Pedindo doação, o Tony até brinca, fala, pô, beguão, é, graças aos beat aí, ó, graças aos beat, mano. Obrigado, se leorou, se leorou, Jesus, ó, Jesus. Então, os caras, mano, vira atiração de sal, porque, cara, você vira tipo um mendigo, cara, aguardando, tá ligado? Nossa, tá caindo um mundo aqui na BGS. O que que aconteceu? Isso aqui não foi do Grosseira, não, cara. Isso aqui foi na BGS, que tá estourando alguma coisa aqui. Qual que é a minha brisa, mano? Tipo assim, eu acho que essa dependência, por exemplo, se a gente vai pra Twitch, a gente é unicamente dependente da nossa fanbase e doar dinheiro pra gente. Eu acho que não é essa a parada, mano. É uma plataforma que tem que te pagar pra tá ali, pra fazer live diária na tua plataforma, trazer gente nova, criar uma comunidade legal, divulgar teu site, em vez de, pô, você tem que, mano, o streamer, mano, eu, eu era do Facebook, eu nunca agradeci um apoiador. Tipo, a galera, eu juro por Deus, tipo assim, obviamente que eu já devo ter agradecido o outro, mas eu acho assim, que a galera não tem que se sentir na obrigação de te doar ali porque é teu trampo, tá ligado? Eu acho que quem tem que te valorizar acima da sua fanbase é a plataforma. Pra aí sim, você tá ali, caralho, eu tô aqui, mano, a plataforma tá me pagando, vou só entregar um conteúdo legal pros meus fãs, tá ligado? Vou fazer um bagulho da hora. Mas não, mano, os caras só, é um bagulho largado que você tem que tá ali e depender 100% dos seus fãs, mano. E de, nem publi hoje você pode fazer mais na Twitch. Então, mas o AdSense, o AdSense é pra isso, né? Tipo, o AdSense é pela Twitch, né? Então, tipo, o AdSense quando vem ali das propagandas que entram. Fora isso, também não tá podendo fazer publicidade, tipo, própria? Não pode, né? Eu não sei, eles colocaram isso uma época, só que eu acho que tiraram já, né? Então, na verdade, eles colocaram isso uma época, meu, deu um hate danado e aí é aqui que começou a contratar. Os caras removeu em 24 horas. É, foi uma coisa de um dia só. É, foi um dia. Eles deram prazo pra entrar, quando entrou e 24 horas saiu. É padrão, tipo assim, a gente conhece essas empresas grandes, igual a Activision, a Twitch, eles são empresas gigantescas. Então, eles escutam os americanos. Então, quando essa parada aí bateu, eu lembro que o XQC, o Sodapopping lá, começaram a reclamar, caralho, não vou mais conseguir fazer AD. Aí os caras removeram. Imagina se fosse os brasileiros. Mas a Kiki assustou também, cara. Assustou, mas acho que... Assustou por causa que eles começaram a fazer aqueles contratos milionários, 100 milhões, 50 milhões com a galera e foi bem nessa época, velho. Mas eles só cederam porque os gringos... É, mas a Kiki tá brigando forte lá fora, hein, cara. Aqui que tá... É, não chegou bem. Aqui no Brasil ainda não, né? Aqui no Brasil, na verdade, ela nem entrou, né? Não tem parceria. Não, entrou, entrou. É, tem. Tem uma galera que faz, tem. Não, tá fazendo live, mas acho que parceria aqui ainda não foi. E cara, eu rezo, eu já falei e eu repito aqui, mano. Eu rezo todos os dias pra ter uma concorrência à altura da Twitch. Eu também, mas todo mundo. Porque mesmo, tipo, ah, a concorrência é ruim. Não, mano. A concorrência te estimula a entrar no mercado do jeito certo, mano. Cara, não dá pra entender. Eu acho absurdo, mano. O fã, mano, não tá aí pra dar dinheiro pra fazer... Exatamente. O fã tá ali pra acompanhar teu conteúdo, mano. Tem que pagar a empresa, pô. Vou fazer o advogado diabo aqui agora. Mas com tantos streamers, mano, como é que vai qualificar isso pra selecionar alguns streamers? Não dá pra pegar e fazer, tipo, sei lá, pros 100 mil streamers da plataforma? Ah, beleza. Mas, tipo assim, vamos começar pela base, vai. O streamer, o menor streamer, assim, pra mim, assim, o cara tá fazendo live com uma certa constância. Sei lá, uns 3, 4 meses, todos os dias aí da semana, só não faz final de semana. Já coloca um programa pra diminuir a taxa que a Twitch ganha, não precisa nem pagar salário. Só isso aí vai ajudar o cara. O cara, se ele tá streamando todos os dias, o cara vai tá ali, buildando a comunidade dele, a galera vai tá doando. Mano, hoje você ganha pouco... quanto que é que você ganha por sub aí? Tipo, o cara te dá um sub, quanto que você ganha? Cara, não é impressionante. Os caras pagam 7,90, se eu não me engano, o que vem pra gente é coisa de... não chega a 3 reais, eu acho. É até menos, né? É até menos, não é isso? Aí, vamos pro meio. O meio, se já pagar um contratinho menor, ou sei lá, estimular o cara a fazer live lá, dar algum benefício, meio que diminuir um pouco mais ainda. Mano, não tem nenhum motivo, além de ser, assim, a melhor plataforma, que hoje é óbvio que é a melhor, não tem nenhum benefício, não tem nenhum estímulo pro cara criar conteúdo. Cara, pra você ter uma ideia, é uma conta que não fecha se você parar pra olhar. É, o Tony tá falando sobre isso aí. Mas você pensa... Eu vou falar pra você como eu tô assistindo lá e eu quero ajudar o Tony. Eu vou lá e compro os bits. Quem recebe os bits? Quem que faz a venda dos bits? É a plataforma, correto? Claro. Então ali o cara já ganhou a venda dos bits, certo? Só que quando eu mando pro Tony, uma parte desses bits já fica pra plataforma, e quando o cara vai pagar o Tony, tira mais 30% de imposto, cara. Só que é o seguinte, mano, não existe 30%, pode fazer a conta, a conta não fecha. Não tem 30% desse trâmite. Então o cara te toma 30%, mais a porcentagem... Mas é por causa que eles estão... E a venda é dele. É por causa que eles estão fazendo essa transação nos Estados Unidos. Mas não dá 30%, pode fazer a conta, Gordão. Não dá 30%, cara. Tanto que é o seguinte, se o cara tiver algum poder aquisitivo e ele quiser entrar, vamos supor que o cara tem três anos fazendo live tomando esses 30%, ele pode entrar com uma ação e pode requerer essa diferença porque não chega. Que isso, olha o Rota, hein, mano? É. Com escorrias aqui, né, velho? Cara, é o Július, mano. Fala dele, fala dele. É verdade, você pode solicitar. Você está demitido. Eu nunca lembro que fui contratado, então na boa, eu só queria meu verificado. Você não é partner ainda, ó? Se me der meu verificado eu paro de falar, mano. A câmera é essa, mano. Falou uma mal, dá um verificado pra ele, não. Eu não conto. Eu não conto. Eu prometo que eu não conto. Mas é isso, cara. É que eu entendo que é difícil por causa que a gente veio vivendo uma época de muitas plataformas que remuneraram bem. Vai, vou falar muito lá atrás. A Zubo remunerou bem. A Nimo. Depois teve a Cube, Nimo. E o Facebook por último, né, que durou cinco anos e terminou esse ano, né? Vou falar o bagulho aqui. A Nimo já acabou, mas eu posso falar aqui com propriedade, mano. Foi o lugar mais, tipo assim, chegava lá o... Como é que fala? É coreano? Eu não lembro agora. Acho que é chinês. Mano, o suporte era insano. Os caras lá do Japão, da China, não sei. Você mandava um bagulho, dois minutos depois o bagulho já tava lá, mano. Ah, entendi. O suporte é o criador de conteúdo, tá dizendo? Exato. Eu não sei. Tipo assim, eles chegavam em mim toda vez. Oh, vamos sortear coisas pros seus fãs. Vamos fazer alguma ação legal. Tá ligado? Uma plataforma que tá começando agora, que já me paga um valor que era exorbitantemente alto. E mesmo assim, os caras tão lá me dando o celular pra dar pros meus fãs. Eles não querem que meus fãs me dão dinheiro. Eles querem que eu dê coisas pros meus fãs, porque eles tão assistindo live na Nimo, tá ligado? Essa que pra mim é a parada que mais me desanima a fazer live na Twitch, mano. Não tem nenhum apoio da plataforma, mano. É você e, querendo ou não, você depende da tua fanbase. Mas eu tenho a filosofia de que, mano, eu não quero tirar dinheiro dos meus fãs meramente por me assistir, tá ligado? Não quero fazer isso. O cara tá ali se sentindo obrigado. Caralho, eu tenho que apoiar o Tunisão porque ele não ganha dinheiro, mano. Ele tá ali, mano, eu vou doar. É muito chato. É muito chato. Bom, eu acho chato. Porta brisa pra caralho, mano. Eu acho chato também, mas a galera que tá assistindo quiser fazer superchat, eu agradeço. É, inclusive já tem alguns superchats aqui, hein? Olha lá, saudade de Rebunf, mano. Rebunf tá voltando, calma. Rebunf vai voltar. O Tony não gosta de pedir dinheiro pros inscritos, eu gosto. É, manda vintão aí, faz uma... Pô, tem uma galera ali, olha lá. Faz a pergunta. É, ó, é que a nossa câmera geral, mas põe na de vocês, ó. Tem a maior rapaziada lá atrás, ó. Tá cheio lá atrás aí, galera. Tudo em volta de stand. Inclusive você que vier pra BGS, entendeu? Estaremos aqui. Nine vai estar todos os dias. O Hot e o Tony também? Ah, eu não sei. Só sábado que não, porque sábado eu vou estar na rave. Desculpa, galera. Que isso, cara? Já é pro Timorland, é isso?